Boa noite a todos. Boa noite. Hoje 27 de novembro de 2020 estamos mais uma vez reunidos para gravar e estudarmos a obra 50 anos depois. Nós rogamos ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga que possam nos ajudar, nos conduzir nesse trabalho que nós realizamos em um grupo menor, mas com muita alegria de estarmos juntos, servindo e trabalhando na Tua Seara, Senhor. E que os nossos amigos espirituais possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. A nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Na semana passada, nossos personagens, onde Lóio Úrbico foi assassinado por Cláudia Sabina, Evide Lúcios e o seu sogro Flávio Cornelio foram atrás de Lóio Úrbico para se vingar, mas já o encontraram morto com um bilhete de despedida de suicídio forjado por Cláudia Sabina. Célia já está na rua, foi posta para fora de casa, está vagando pela cidade e encontrou uma senhora cristã que a levou para sua casa e estamos nesta hora. Lembrando que uma olhou para a outra, elas se falaram pelo pensamento e aí a Célia, de uma forma muito discreta, fez aquela cruz, lembra? Fez o sinal da cruz no chão e a senhora entendeu. E aí já acolheu Célia e aí vamos ver agora como é que vai ser essa vivência no lar. Então, observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfilha procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente, porque foi dentro da casa de Orfilha que ela ficou, a Célia ficou sabendo da morte de Lólio Úrbico. Porque o pai, a família em si fizeram o pai morreu e fizeram realmente os funerais, exatamente. Olha que coisa, hein, gente? Então, vamos lá, agora nós vamos ter uma conversa entre essa família, né? Mas no momento vamos lá falar com a Orfilha. E tu, minha querida menina, por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmas-te, viúva? Mas que lástima, assim tão nova. Tomando-a pela mão para conduzi-la ao interior, sob o olhar surpreso dos dois homens, que reparava a nobreza de traços da desconhecida, continuava a Orfilha. Entremos, filha. Está muito frio e parece esfatigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem! Enquanto Célia suplicava a Jesus que a inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo após as notícias de Júnior, que é o filho de Orfilha, que não poderia expor aquela amiga ocasional à realidade da sua situação, Orfilha prosseguia com interesse. Como te chamas, minha irmã? Enviu Vartes há muito tempo? E não tem outra amizade por ti? A filha de Elvídeo, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando. Enviu Vê há quatro meses apenas, e estou inteiramente desamparada com este figuinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada filha da plebe, Mas tenho guardado a fé em Jesus como o único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna, recolhendo-me a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tenho endereçado todas as minhas súplicas. Essa certeza de Célia, e essa compreensão, não é Orfilha que está ajudando, Orfilha foi um instrumento para Jesus ajudar Célia. Então, o que nós como cristãos devemos fazer, nós sabemos que para que alguém seja ajudado, que Jesus possa ajudar, Ele precisa que nós sejamos instrumentos dóceis. Então, às vezes, a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, chega até nós e nos inspira. Ou então traz alguém até nós para solicitar. E às vezes a gente nega. E a gente perde a oportunidade de servir a Jesus. Por isso que o nosso Senhor Jesus falou, Quando fizeres a um destes pequenino, é a mim que estás fazendo. Ou seja, você está atendendo a um pedido meu. E ela tem essa consciência. O fato de Orfilha ter acolhido, para ela, é Jesus respondendo a súplica dela. Não somente Orfilha, mas o marido e o filho a ouviram penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona da casa, compungida, triste. A tal pergunta, Célia lembrou-se de Quineio Lússos, que ele havia prometido amparo em todos os momentos difíceis. Se o Senhor o permitisse, e implorando-lhe uma sugestão valiosa, com as vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza. Tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da campanha. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia aqui viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo. Respondeu Orfilha brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, Júnior terá de viajar ainda este mês, como empregado do fórum, levando o documento de pouca importância até a gaeta. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar nova diligência para te reuni-lhes aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra, confortada e agradecida. Enquanto Orfilha tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar, por sua vez, um prato de caldo. Então, o chefe da família disse que o Júnior, que é o filho, irá até uma determinada cidade e já se prontifica a ajudá-la. Essa ideia é bem lembrada. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. E Horácio falou assim, Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina. E dirigindo-se ao filho, enquanto a mulher silenciava, perguntou ao filho, Quando partes? Acredito que dentro de duas semanas. Pois bem, Ofilha, até lá, buscaremos prover nossa irmã do indispensável para a sua viagem. Que legal, né? Você vê um grupo familiar ajudando. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem, ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco, repousava com um pequenito em uma cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou, junto do seu próprio aposento de dormir. A filha de Elvídeo Lúcius, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inovidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos. Tal a angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas, sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que, aos poucos, o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu, então, tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do cárcere, livre da realidade dolorosa. Durante duas semanas, valendo-se da proteção de Orfila e seu esposo, a jovem cristã preparou o seu vestuário e o do pequeno, com os elementos que os amigos lhe proporcionaram. Talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. aonde iria, não poderia sabê-lo ao certo. Não conhecia Nápoles, se não por meio das descrições do velho avô, quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente, não chegaria até Nápoles, nem mesmo a campanha, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabricios, domiciliados em Cápua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto, certamente, Euvidia e o esposo, cientes do que ocorrer em Roma, não lhe poderiam perdoar em hipótese alguma. Entretanto, predispunha-se a partir, cheia de confiança em Deus, num instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se incessantemente da palavra do avô no dia do sacrifício de Círio e Nestório, esperando que os mensageiros do Senhor ou as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhe orientar o coração na confusão das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão do outro lado da rua, onde fora acolhida, até que um dia, ao clarear da aurora, despediu-se da amiga com lágrima nos olhos. O carro de junho fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfilha e Orácio estavam igualmente comovidos, mas, obedecendo ao imperativo das provações terrenas, Célia alojava-se no interior da viatura, construída a modo de diligência dos tempos medievais, na qual acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfilha não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura, e daí a instantes, sobre o frio intenso da manhã, Júnior estalava o pequeno chicote no dorso dos animais, através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas tormentosas da vida. Ao despedir-se de Roma, olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração chicoteado pelas saudades impiedosas. Contemplando, porém, o pequenino meio adormecido em seus braços, experimentava uma força irreprimível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Que força era essa que movimentava Célia? O amor, a fé, a certeza de que ela em nenhum momento será desamparada. Porque, em verdade, quando nos vem o desespero, na hora que nós estamos passando por provas, é porque nós nos sentimos desamparados, como se nós estivéssemos ali perdidos e todo mundo esqueceu de mim. Não, gente. Então, o desespero é a ausência da fé. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu límpido quando o carro transpôs a porta Caeli-Montana. Tem uma nota. Nota de Emmanuel. A porta Caeli-Montana foi chamada, mais tarde, porta de São João. Então, olha só. Entrando os cavalos, logo após a largo trote na Via Ápia, que era uma das principais estradas da antiga Roma, defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável aqueduto de Cláudio, esse Cláudio aqui é o Cláudio César, que ele foi imperador de 41 a 54 depois de Cristo. Tá bom? E é interessante que esse aqui é bonito. Não é só, gente, um romance. é um romance histórico. É um romance que vai retratando a parte geográfica, a parte política daquele local. Então, isso é um diferencial nas obras de Emmanuel. A filha de Elvídio embevecia-se na contemplação da natureza com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Passava pouco de 10 horas quando defrontaram Alba Longa, que é uma cidade, segundo lendária, com o seu casario simples e confortável. Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomasse ligeira refeição antes de iniciarem a ascensão dos Montes de Lácio, tá? Na Itália. Então, olha só aqui. aqui o nosso Emmanuel já fala do olhar enigmático, porque ela é uma menina. Prosseguindo pelos caminhos adornado de árvores e flores silvestres, atingiram Arícia, na região do Lácio, tá? cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde, alcançavam Genciana, vila graciosa e afortunada, ao pé do lago do Neme, lago circular na região do Lácio, tá? Ele é um lago circular vulcânico, porque todos esses nomes a gente foi pesquisando. E lembra que essa obra foi psicografada lá em Pedro Leopoldo. Como é que Chico ia dar conta de tantos nomes das cidadezinhas, vilarejos, imagina? Aqui, Genciana é uma vila. Então, vila graciosa e afortunada, ao pé do lago Neme, em cujas bordas floriam em términos roseirais. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas, em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina, guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseiras perfumadas e detalhes preciosos que o homem do campo organizava. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas ou pelo cansaço de longa excursão, a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lidera, ao passo que ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais ternos desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começava a falar-lhe de assunto estranho. A jovem ficou vermelha, pediu-lhe recordar-se a tradição cristã dos pais, que a haviam tratado generosamente, suplicando-lhe que a deixasse em paz na sua dolorosa viúvez ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes. Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para a sua vítima, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido. Estamos próximos de Vilatre, onde pernoitaremos e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te amanhã do contrário. Céle engoliu o insulto, lembrando-se dos seus deveres de orar e vigiar e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o Divino Mestre por seus mensageiros lhe inspirasse o melhor caminho. Daí, a instantes, entravam na bela cidade, edificada em tempos remotos pelos Vosco, Vosco que foram um povo que vivia na região central da Itália, a região do Lácio e berço do grande Augusto. Velitrai, mais tarde, Velitri, assenta numa grande colina, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de suave e maravilhosa beleza. Contemplando o Oriente, veem-se os montes da Sabina unidos aos barrancos profundos da cidade e, à tarde, quando o sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais dos mais deslumbrantes efeitos. Imagina o reflexo. Agora é interessante, você está vendo os detalhes da obra, não é? Júnior colheu as redes à frente de uma hospedaria do mais humilde aspecto, recebido com demonstração de alegria por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de temor e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar o veneno de uma cobra. Seus gestos eram atrevidos, as ideias indiferentes, as noções do dever e da responsabilidade. Noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa, encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao seu amanhã doloroso e cheio de ameaças. Porque lembra que ele ameaçou? Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, retirasse da estalagem nas primeiras horas da madrugada, por fugir a qualquer perversidade do inimigo da sua paz íntima. Então, a gente percebe que a gente não pode ser passiva e ela aqui teve uma inspiração, saia, porque realmente ele é um doente. Assim, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido, apertando o pequenino de encontro ao peito, experimentava o coração a lhe bater aceleradamente, jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com as sugestões necessárias. Olhei novamente o quê? A fé, confiança, deixando veleto à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, segurando o pequenino e o seu saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer e encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de castor e pólogos. Ali, uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões, considerando a sua penosa jornada com o inocentinho ao colo. Continuando a caminhar, possuída de estranha força, como se alguém ligueasse os passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve a margem do rio astura. Será que ela estava sozinha? Não. Atravessando aldeias pequeninas, onde havia sempre um bom coração a lhe dar uma gentileza fraterna. Olha aí. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros, assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar a seu lado, mitigando-lhe a dor dos pés, aliviando as dores dos pés. Em breve, assim instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava à frente as famosas lagoas pontínuas, que são seis ilhas. A gente foi pesquisar. Vasto terreno sem inclinação, para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias, nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo os olhos tristes com mais insistência nas humildes edificações de Forápio, que é o Foro Ap, na Itália, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com os seus irmãos da cidade de César. Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Anchu, mais tarde Terracina, de onde saía por escarpada em costa da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos, dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno, na Itália. Aí, porém, senti o coração gelado e dolorido. Era dali, daquela estrada ortil e montanhosa, que o idoso cocheiro, benfeitor e amigo deveria retroceder em obediência às ordens recebidas. Entardecia, o velho lidador da terra despediu-se da companheira com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservara triste e silenciosa, mas percebendo que o seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-lo em sítio tão ingrato e a tais horas, disse-lhe corajosamente, Adeus, meu bom amigo, que o céu lhe recompense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho. E desafunde? Perguntou o bom velho com carinhoso interesse. Não precisarei chegar até lá. Respondeu a jovem com incrível coragem. A propriedade de meus parentes está muito próxima. Fonde, gente, é uma comunidade na região do Lácio. Ainda bem, temia que precisasses caminhar ainda muito, pois estas regiões são infestadas de feras e bandidos. A coisa linda é porque ela percebeu que o senhor que tentou ajudá-la, que ajudou, deu uma carona, está preocupada, ela tentou dar uma aliviada, não, já está próximo, não se preocupa não. Ela não despertou nele nenhum tipo de culpa. Fique descansado, disse Célia, ocultando a própria angústia. Estas estradas não me são desconhecidas, além do mais, estou certa de que o céu me protegerá, amparando o meu filhinho. Ela está mentindo ou omitindo? Ou omitindo. Qual é a diferença? A diferença quando a gente mente é para salvar a própria pele, ela não está, ela quer não preocupar mais o senhor. Muito bem, e o nosso querido Emmanuel esclarece exatamente isso no livro Consolador. A mentira é quando eu falo algo para me beneficiar, então ela não está fazendo isso, ela está omitindo para aliviar a dor que esse senhor está sentindo por deixá-la sozinha como uma criança. O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus e, depois de estender a destra a jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender a solicitação de sua graciosa passageira, descendo pelas mesmas sendas escarpadas, a fim de cumprir em Anxu a incumbência que levava. Célia viu desaparecer nas curvas íngremes acompanhando-lhe o veículo com olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas o receio imenso dos homens impiedosos que não saberiam respeitar-lhe a cartidade a impelia a buscar o desconhecido entre as sombras espessas das florestas do Lácio. com um pensamento em prece caminhou quase mecanicamente observando a flita que se avizinhavam às sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado vendo-se-lhe de um lado o oceano e do outro a cadeia das montanhas. Gente, você consegue imaginar? Eu também já estou com medo. Um breu escuro frio não tinha um lado montanhas e outro lado mar e ela ali na fé os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial formada pelos elementos da natureza era porém uma edificação natural tão importante que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô em outros tempos identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho aquela gruta era o local famoso onde Sejano o militar romano havia salvado a vida de Tibério segundo imperador quando o antigo imperador ainda príncipe se dirigia com alguns amigos para as cidades da campanha sentindo-se rodeada pelos clarões mortiços da tarde dirigiu-se para o interior onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino colhendo em seguida grandes braçadas de musgo selvagem que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com maior carinho quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria com pedras e ramos verdes encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravio eis que ele chega aos ouvidos o tropéu de cavalos trotando aceleradamente ao longo do caminho guardando o pequê ruxo nos braços correu para a frente desejosa de se comunicar com alguém para afastar do espírito aquela triste impressão de soledade esperançosa de que a providência divina por intermédio de um coração bondoso lhe evitasse a desolação daquela noite que se parecia angustiosa e dolorida seria um carro ou seria um cavaleiro generoso que lhe estenderia mãos fraternas também podiam ser ladrões a cavalo perdidos na floresta em busca de aventuras considerando esta última hipótese tentou retroceder mas três vultos destacaram-se ao seu lado na sombra da noite impedindo-lhe a retirada porquanto sofreados com força os garbosos cavalos interromperam o trote acelerado e ruidoso criando novo alento ao influxo das energias poderosas que fluiam do invisível para o seu espírito a filha de Ovidio perguntou e desafundi cavaleiros ao ouvir lhe a voz alguém que parecia o chefe dos dois outros exclamou com voz aterrada cenas do próximo capítulo e assim queridos amigos nós finalizamos mais um estudo com a graça de Deus nosso pai esse nosso propósito de darmos continuidade e continuar alimentando nosso canal e tantos corações vamos fazer a nossa prece de encerramento querido amigo Jesus amigos espirituais aqui presentes Deus nosso pai acompanhando a trajetória da nossa irmã Célia espírito tão fiel a ti que mesmo no abandono de todos os seus familiares ao Léo com uma criança no colo sem ter direção ela confia plenamente nos teus cuidados Senhor na certeza do teu amparo é essa fé é essa certeza é essa coragem que nos falta que ainda não conquistamos mas através do estudo o Senhor tem nos ajudado a conquistar essa fé obrigado o amor de nossa vida por nunca desistir de nós obrigado a todos vocês amigos espirituais que preparam esse ambiente que tem toda paciência separa com cada um de nós reconhecendo as nossas limitações e sabendo que em nós é muito mais boa vontade do que competência obrigada Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre e a todos vocês amigos espirituais e que possamos no nosso dia a dia despertar essa fé essa esperança e essa coragem muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a obra 50 anos depois graça te damos améns a améns améns Obrigado.